Quando o ser humano pega algo que não lhe pertence, ele se dá mal, seja um roubo, ou seja alguma coisa que ele pega emprestado e depois não devolve, o que não pertence ao ser humano não deve ser pego por ele, porque haverá de prejudicá-lo, haverá de prejudicá-lo. Se com as coisas da matéria grosseira mais densa é assim, com os pensamentos e as ideias também é. O que eu quero dizer com isso? Que em determinadas situações o ser humano está num ambiente de convívio, ele é tocado por formas de pensamentos, estas adentram a sua mente e ele permite que isso aconteça e pega essas formas de pensamentos para si. Adota ideias, pensamentos que não são seus. Qual é o resultado disso? Ele acaba saindo do seu caminho, do seu destino, do seu propósito. Deixa de realizar aquilo que precisa fazer. Então é preciso tomar muito cuidado nessa vida para que nós não peguemos algo que não nos pertence. Se pegamos um objeto da matéria grosseira mais densa que não nos pertence, se efetuamos um furto, um roubo, pagamos por isso, cometemos um crime e atraímos consequências para nós. Com as ideias e os pensamentos é a mesma coisa. Aquilo que atraímos para nós ou permitimos que chegue a nossa mente por causa do descuido, por causa do convívio com outras pessoas, por causa de uma desatenção, uma falta de vigilância, tudo aquilo que adentra a nossa mente gerando efeitos sobre nós e que não nos pertence, nos prejudica. Por isso que o ser humano precisa sempre orar e vigiar, como disse Cristo. O que significa vigiar? Abdruxim explicou muito bem sua obra Na Luz da Verdade. Quando uma forma de pensamento atinge o ser humano ou está a caminho do ser humano, a intuição, quando alerta, já sente isso e adverte o ser humano. Eu acredito que vocês já experimentaram isso em algum convívio com outras pessoas. Às vezes estamos conversando com algumas pessoas sobre algo que não nos interessa, que vai contra a nossa natureza, contra a nossa ética, mas, por causa da desatenção, nos deixamos envolver e determinados pensamentos aderem em nós. Vamos embora depois, vamos para casa ou para um outro lugar e aqueles pensamentos continuam lá nos tentando, nos atazanando, nos incomodando. E se não tomarmos cuidado, faremos aquilo que essas formas de pensamento estão ali desejando, pedindo, clamando. Se o ser humano não estiver atento, ele recolhe formas de pensamentos que não têm nada a ver com a sua sintonia, com a sua busca, o seu destino, o seu propósito de vida e acaba realizando essas formas de pensamentos. Acaba se tornando um instrumento para que elas possam se realizar e se tornar uma realidade na matéria grosseira mais densa. É por isso que o ser humano precisa estar atento sempre. É por isso que ele não pode pegar o que não lhe pertence, seja um objeto da matéria grosseira mais densa ou uma forma de pensamento. Hoje nós estamos envoltos pelo anel trevoso, uma densa camada de energias telúricas que foi formada pelos próprios seres humanos ao longo dos milênios, lançando todo o seu lixo mental, lixo sentimental para o espaço. Tudo isso foi sendo constituído, tudo isso foi se aglutinando, tudo isso foi assumindo uma contextura de tal modo que aparta a humanidade da luz espiritual. A humanidade hoje está envolta por uma densa camada de energias negativas, ruins, trevosas, telúricas, desviantes e depravantes. Depravadas e depravantes que fazem com que os seres humanos se tornem depravados. Então, quem não está atento nos dias atuais, quem não vive intuitivamente, quem não ora e pratica a sua vigilância interior, se descuida, não percebe todas as ameaças que estão sobre ele, atuando a cada instante, o arrastando, o tirando, o movendo do seu caminho e o arrastando para trilhas erradas, que não tem nada a ver com o propósito da sua vida. Então, as pessoas vivem hoje de forma muito desatenta, pegando coisas que não lhes pertencem. pensamentos, ideias, energias, fluxos, irradiações, tendências. Os seres humanos, eles brincam com isso, achando que é inofensivo. Muitas pessoas veem graça se entregar a esses sentimentalismos, a esses pensamentos, a esse mundo de pensamentos que orbita em torno dos seres humanos. E quando o ser humano pega algo que não lhe pertence, ele pode sair de tal forma, de uma forma tamanhamente grande do seu caminho, que pode não ter volta depois, mais tarde. Esse que é o problema. Então, tome cuidado para não pegar o que não lhe pertence. Não tome o que não lhe pertence. Se você tem um propósito de vida, se você é de um determinado jeito, se você tem uma sintonia, se você tem uma determinada vibração, se você ouve o seu verdadeiro eu, se você tem uma estabilidade, um equilíbrio e uma harmonia, faça de tudo para manter isso, não mentalmente, não de forma forçada, mas naturalmente. E se formas de pensamentos, tentações, tendências diferentes lhe açoitarem, lhe tentarem, ficarem lhe perturbando, não deixe isso lhe retirar do seu caminho, não deixe essas coisas entrarem em sua mente e te dominar, te conduzir, te retirar do teu caminho natural. Toda vez que o ser humano sai do seu caminho, seguindo alguma tendência do momento, ele precisa mover todo um trabalho para novamente redefinir e reajustar a sua sintonia interior para voltar ao seu caminho natural, à sua vibração natural. E muitas pessoas não conseguem redefinir a sua vibração. depois vão piorando, vão tornando a sua vibração cada vez mais obscura, baixa e aberta às tendências trevosas. Muitas pessoas saindo do seu caminho por descuido, não conseguem mais voltar para ele mais tarde. Então é preciso tomar muito cuidado com o que pensamos, com o que sentimos e principalmente ao que nós nos entregamos e o que tomamos para nós. É preciso tomar muito cuidado frente às tendências sentimentais e tendências de pensamentos que nos entregamos. precisamos tomar cuidado com aquilo que nos toca, que nos afeta, que nos sensibiliza. Precisamos tomar cuidado para não confundirmos esses sentimentalismos desviantes com a intuição. A intuição não é isso, a intuição é constituída por uma vontade, por uma percepção, por uma sensibilidade que torna o ser humano lúcido, consciente, equilibrado e harmônico em suas ações e pensamentos. Isso precisa estar à frente sempre para que o ser humano possa pesar o que lhe afeta. Quem tem a intuição atuante e quando é afetado por sentimentalismos, a intuição já logo identifica isso e rechaça esses sentimentalismos que se aproximam do ser humano em forma, de formas, de pensamentos. Então uma intuição vigilante, ela de longe identifica os riscos, os perigos e faz com que o ser humano se acautele, com que o ser humano não ceda às tentações, aos sentimentalismos, às influências sentimentais. Porque se o ser humano toma algo disso que não lhe pertence, ou seja, que não tem a ver com a sua vida, o seu destino, a sua vibração, a sua sintonia, ele se prejudica. Da mesma forma como aquele que efetua um roubo ou um furto aqui no plano terreno se prejudica, se dá mal, com as energias que permitimos entrar na nossa mente e nas cavidades externas da alma, é a mesma coisa, tudo o que acolhemos e que não nos pertence nos prejudica. E quando falo aqui de formas, de pensamentos, isso nos retira do nosso caminho, isso modifica a nossa vibração, isso acaba turvando ela, tornando-a mais pesada, mais lenta e assim o ser humano perde a sua altitude, ele rebaixa a sua vibração, ele perde contato e conexão com os planos com os quais ele antes estava em comunhão, dando e recebendo. Então quem pega algo que não lhe pertence, em termos de formas de pensamento, se rebaixa, rebaixa a sua sintonia e a sua vibração. E para depois novamente recuperar, a sua vibração natural pode ser difícil muitas vezes, em alguns casos até impossível, porque muitas pessoas depois vão se enleando nessas energias decadentes, de tal modo que não conseguem mais recuperar o seu antigo estágio, a sua antiga vibração e sintonia. Então tome cuidado, ore e pratique a vigília interior, trabalhe com a intuição, seja intuitivo sempre, não confunda a intuição com esses sentimentalismos que tentam os seres humanos, esses sentimentalismos que procuram enganá-los, porque por trás deles estão as trevas, esses sentimentalismos são produzidos pela própria mente, como explicou Abdruxim também. A mente agindo sobre a sensibilidade corporal, ela gera os sentimentalismos, as paixões, as fantasias, as fantasias sentimentais, as fantasias sentimentais, as fantasias sentimentais são resultantes da ação, da mente sobre a sensibilidade corporal, que não tem nada a ver com a sensibilidade espiritual, ou seja, com a intuição, que é muito mais refinada do que essa sensibilidade corporal, que é manipulada pela mente, e a mente, por sua vez, é manipulada pelas trevas. O ser humano hoje está em meio a um fogo cruzado de formas, de pensamentos, de sentimentalismos, de vícios, de depravações. Tudo isso está tentando o ser humano, buscando desviá-lo do seu caminho natural. E quem não está atento e vigilante, acaba sendo arrastado, correndo o risco de se perder. A maior parte da humanidade hoje está afundada, afundada, em meio a todo esse lixo sentimental, constituído pela própria mente, e não pelo espírito, porque a intuição não tem nada a ver com esse lixo sentimental. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!